Não tocou para a farinha, chega, vem, agora o dia que acertou, desculpou o pique, valeu, valeu, e de novo trabalhou, despachou ele com o ataque agora para a Robson, bombamento, vai desbaixando, derrubou o primeiro, levou o segundo, invadiu a zona de perigo, vai descer agora para derrubar, você roubará, vamos ver, é um bom momento, eu vou para a academia, montiqueira, de novo, autorizado, Lucas acabou tocando a bola, toque, ele não tocou o primeiro, ele vai ter agora, deu mais do direito, é a zumba, sabe, tomou o primeiro, levou o primeiro, invadiu a zona de perigo, tapeta a defesa da academia, montiqueira, de novo a defesa, vamos segurar essa aí, academia, montiqueira, autorizado, Lucas, subiu, e colocou para a área para a dona lei, deu de presente, agora para a equipe da academia, montiqueira, bom momento agora, é a dona lei, é a Dias, o bom momento, eu vou para a raio, se o nome é de Deus, o dino massa, a bola vai entrando, vai entrando, vai entrando, eletrônico, pira, marcando, olha o tempo, na marca dos 25 minutos, dessa primeira fase, você confeta, tem um bom momento, Alex, veja a cabeça, é a da, porque a academia, montiqueira, um bom momento, Alex, despachou, e a cabeça, nada, Robinho recebeu, um bom momento, vai para a frente, se for para a gente, eu vou para a garrada, último passa, agora vai entrando, vai entrando, vai entrando, Aqui por causa do de presente, abadiou a vinha de perigo, bom momento, tocou pelo lado dele, tocou na paladias, pode ser o bom momento, invadiu a zona de perigo, o cruzamento é feito, pode ser agora, chegou, recebeu o Alex, virou, mas quando virou, tocou um azar. E ali também, é faro o Alex da ponta caia alto, autorizado, mas ficou agora para a luta, o cruzamento é feito, pode ser agora, chegou, olha a pessoa, vai, 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 vai. O cruzamento é feito, vai, 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 Friends, um corte, ela sobrou agora de novo pra cadeia montTechira, donado Caioto, alex, eu. Não estou seguindo. Não vai, 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 do lado. Gol! Gol! Colocado na bola! Não! Colocado na bola! GOOOOOOOL! 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 E com aqui a falta é alex autorizado Lá nas ondas da igreja que a bola vai entrando O que aconteceu na bola? PAAAAAAA! Direita! Marqueiro Bruno! AQUI! AQUI! O que aconteceu na bola? AQUI! 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 PAAAAAAA! AQUI! POR CIMA! AQUI! 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 Oh, não!